A senhora está aqui, não tem? Porque se for resina, não serve nada. Não, foi eu mesma. Você está expandindo, serve? Serve. Vai lá. Foi eu mesma que coloquei. Deixa ela tirar o produto, não. Deixa eu tirar ela daí. Tá, então. Vem cá. Não usou resina. É. Tem um selador aí. Tem uma esponjinha, dá uma vazia aí, velho. Hã? Uma esponjinha. Uma esponja? É. Tem uma resininha, pedi leve, mas tem, viu? Mas aí, se a senhora tem um jato de pressão, esse tiver um jatinho, é fácil fazer. Ela está pensando assim, que se tiver, vai ter que trocar, mas eu não queria trocar. Não, amor, vai ficar bonito. Só que só tem aqui a jato de pressão, porque aqui é bom se a pessoa passa a água da sua inteira. Ela não tem. Acabei tendo na minha menina agora, e saio daqui, as que não tem a água. E se tiver, vai ser mais fácil. Limpar a limpa, tá vendo? A dele queimou. Aí, ó. O produto puxa. Só que esse peço jato arrancava essa resina aqui, ó. Aham. Olha lá, ó. Amuleceu, tá vendo? Olha lá, ó. Soltinho, ó. Que ataque tipo com a cera. O produto amulece, que ataque com a cera. Esse produto, além de tirar as manchas, vai puxar essa cera aqui, ó. Porque tem que remover ela pra passar o brilho, senão vai ficar feio. Passar em cima da sujeira. Aí precisa do jatinho, ó. No caso, se você terminar, vocês têm? Não, o jato só é aluga. Só ela coloca no LX. Eu tô falando pra você arrumar o jato. Só pra você não fazer força com a vassourinha. Com o jato aqui, ó. Já bate assim, parece que tá pintando o piso. Já fica useio assim, ó. A força da água já arranca isso aqui, ó. Tá vendo? Como se fosse uma... A água corta essa resina, ó. Pressão. Aí se só não tiver, vai mesmo na... Na vassoura mesmo. Só pra só não fazer força nenhuma, né? Porque o produto, ele é muito bom. Você vai ler qual que máquina que é? Qualquer máquina de jato, de pressão. Vap, né? Tem gente que fala vap. Só pra arrancar essa cera aqui, essa crosta aqui, ó. Mas se não conseguir, aí vai ter que esfregar um pouquinho mesmo. Com a vassourinha de pelo macia, em alguns lugares. Vai ter que usar esponjinha, põe luva. Mas só pode deixar agir, viu? Porque aí amulece mais fácil também. Porque aqui eu tô limpando imediato. Não deixei nem um minuto. Só pra você ver que o produto é eficiente mesmo. Mas só deixar agir. 5 minutos, vai ficar mais molinho. Mais fácil de fazer, tá? Aí vai ficar bonito de novo, hein? Agora o jato tá 100%, né? Só conseguir se alugar. Ele... É 50 reais. Pra arrancar mesmo. Pra onde acaba? Olha aí que beleza. Põe ele na interna. Só leva com isso aí, ó. Puxei tudo. Pois é, desde que leva no sujeito. Original, né? Ele tem um rosadinho nele, né? Sim, ele tem um rosadinho. Seu piso fica novo de novo. Bonito. Pois é. Só que também só vai gastar um pouquinho de frio. Olha lá, como é que tá aqui esse frio aqui. Tá bem bonito. Ah, né, irmão? Eu tô descontando. Pessoal, nem um jatão de pressão bom. Nós só jogamos o produto que esfregar. Só que me bater vai ser preto isso aqui. Vai ser o solcal. Vamos ver. Posso chaguar aqui? Pode, moça. Pra você ver que ele tá aqui. E tá bom, só mesmo chaguar a espuma aqui, ó. Tem toalho aqui. Tá bom? Ai, ai. Um jatão.